Fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal, galera, vamos falar um pouquinho nesse vídeo, trago para vocês ótimas informações sobre a versão mobile de World of Warcraft, enfim, a gente ainda não dá para confirmar exatamente qual em si é a pegada desse jogo, tá? Mas a boa informação é que a Blizzard no Twitter oficial do jogo anunciou que agora dia 3 de maio vai fazer praticamente a revelação da versão mobile de Warcraft, enfim, na verdade de um jogo, vou até explicar isso aqui a vocês, algumas pessoas me perguntam até nos vídeos, vai ser um Warcraft, um Warcraft, vai ser um MMO, enfim, na verdade, desde que a Blizzard anunciou a versão mobile desse jogo, eles disseram que estavam fazendo um jogo todo voltado para mobile, inspirado no universo Warcraft, tá, de World of Warcraft, tá? Então assim, é um jogo inspirado no universo, não garante, tá, em nenhum momento também a Blizzard fala sobre o jogo ser um World of Warcraft ou sobre ele ser um Warcraft para mobile, tá galera? Muitas pessoas estão até confundindo aí, muitas pessoas falam, ah, e o World of Warcraft para mobile? E a Warcraft? Enfim, calma, para a gente entender e não nos surpreender de uma maneira negativa no dia 3, tá? É um jogo feito no universo de Warcraft, portado, portado não, criado do zero para mobile, tá? Então, o que isso quer dizer? Possa ser um jogo de estratégia, possa ser um MMO, possa ser um MMO, possa ser um jogo de estratégia, um jogo de combate por turnos, não dá para garantir. Fato é que muito provavelmente nós não teremos um World of Warcraft mobile, tá? Prestem muito atenção, ele é inspirado no universo, pode ser que na hora ele venha com um nome, sim, ótimo, tá? Mas precisamos atentar as informações verdadeiras, em nenhum momento a própria Blizzard falou que seria um World of Warcraft ou um Warcraft para mobile, tá? Um jogo inspirado no universo, então prestem um pouquinho atenção nessa informação. Vamos agora para o que interessa, né? Porque dia 3 nós teremos uma live stream. Essa live stream, a Blizzard vai falar de algumas coisas, até mesmo expansões que vão chegar para World of Warcraft, entre outros produtos mais, e vão finalmente anunciar essa versão tão aguardada de Warcraft para mobile, como todos estão chamando, né, Warcraft, para mobile, no dia 3 de maio, agora terça-feira. Vai acontecer às 14 horas o horário do Brasil, então fiquem ligados. Eu vou deixar para vocês o site da própria Blizzard, que ela mesmo disponibilizou lá no Twitter oficial, onde ela faz o anúncio, o anúncio do anúncio, né, dessa versão do jogo, tá? E eu vou deixar para vocês, vocês entram lá nesse site, já aparece lá o prenúncio dessa live lá. Vocês têm um playzinho lá em cima, só que como está fechado no dia 3, às 14 horas, vai liberar ali, e ali vai ser transmitido no próprio site da Blizzard para todos poderem assistir, galera. Então, vocês vão poder assistir na íntegra, com mais calma, e ver como vai ser o jogo, na verdade. E o que nós podemos esperar dessa live em relação à versão para mobile? Tá, eu espero primeiramente. É lógico que, para mim, é o que vai acontecer. Um trailer oficial, acho que já está na hora de nós termos um trailer oficial do jogo, tá? E também a pegada ao jogo, o que nós vamos receber, de fato, dessa versão mobile, desse jogo inspirado no universo de Warcraft, tá? Vamos saber se vai ser um MMO, se vai ser um jogo, um gacha de turnos, um joguinho de estratégia, porque pode ser que seja um desses três sim, galera. Por mais que todos nós estamos ansiosos por ser pelo menos um MMO, assim como é o seu, né, o Warcraft, Warcraft, a gente espera ser um MMO, mas pode ser que seja um jogo de estratégia, possa ser que seja um RPG gacha de turnos, e isso tem grande chance de acontecer sim, porque em nenhum momento, nenhuma informação, a Blizzard descartou essa possibilidade, e também não confirmou ser um MMO. Então, nós não temos, de fato, nenhuma informação. Tudo que nós temos são apenas suposições, são apenas rumores. A única informação concreta foi que a Blizzard mesmo passou, que eles estavam trabalhando em uma versão exclusiva para a Mobile. Então, daí, matou qualquer hipótese de ser um port, matou qualquer hipótese de ser uma expansão, e sim, um jogo totalmente do zero para a Mobile, inspirado no universo de Warcraft. Então, essa é a única informação concreta que nós temos até o momento. Portanto, dia 3 é um dia muito importante para a comunidade Mobile, e que espera algo, pelo menos, parecido com o universo de Warcraft para a Mobile, tá? Mesmo que não chegue uma versão oficial de Warcraft ou Warcraft para a Mobile, mas que chegue algo muito similar, parecido, e que sim, que venha um MMO. Mas calma para você não se surpreender negativamente, porque, como eu já falei, possa ser que venha um desses dois tipos de jogos também. Mas, possa ser que mesmo vindo um Gat de turno, até mesmo estratégia, se for bem feito, e num universo tão rico como esse universo, possa ser que realmente fique legal. Mas, fato é, que dia 3 de maio, nessa live, fiquem ligados. Vou estar deixando para vocês o link na descrição, tá? Salvem aí o link aí, ou então voltem no vídeo no dia 3, e vão assistir porque nós vamos ter, finalmente, a revelação dessa tão aguardada versão de Warcraft para a Mobile, tá? Dia 3 agora, a Blizzard parece que finalmente começou a acelerar os seus processos de jogos, né? Foi só a Microsoft chegar ali. Não sei se a Microsoft assumiu ainda, tá? Mas a Microsoft comprou a Activision Blizzard, vocês sabem disso. E agora anunciaram o Diabo e Morto para o dia 2 de junho, lançamento global, finalmente. Eu acho que dessa vez vem, né? Mas se tratando da Blizzard, a galera ainda está com o pé atrás, mesmo se confirmando no dia 2 de junho, tá? Mas voltando para o jogo, né, galera? Então vamos aguardar, eu acho que não vão ser grandes informações, eu acho que datas de lançamento, não sei se ainda será divulgado nada sobre lançamento, acho que mesmo se for, se tratando da Blizzard, nós devemos já ficar meio atentos, né? Mas eu acho que vai ser mesmo mais a revelação do jogo, vamos falar a característica do jogo, provavelmente alguns personagens que vão estar, as semelhanças, o que veio do universo Warcraft para o jogo. Acho que tudo isso nós vamos conseguir trazer. A Blizzard vai englobar nessa live e de certa maneira vai passar para a gente e um trailer também. Mas para isso, data de lançamento ou outra coisa a mais, eu acho que não. Mas boas informações eu trago aqui para vocês. Fiquem ligados, dia 3 agora de maio, falta pouquinho tempo, terça-feira às 2 horas da tarde, live stream, com a revelação da versão de Warcraft para mobile, no jogo inspirado no mundo de Warcraft chegando para mobile. Vamos conhecer finalmente o jogo, já era hora, né, beleza? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, galera, e comentar um pouquinho também. Espero que vocês tenham curtido. Oi, obrigado. Fiquem com Deus. Fui, galera.